Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia e procurar saber o que a Rede Global vai falar sobre o maior aumento aí no preço do combustível, meus amigos, o que os caras vão falar? Entenda por que é bom o aumento do combustível, entenda por que é bom você ir no mercado com, por exemplo, mil reais e comprar menos do que você comprava no governo do ódio, segundo eles, né? Fizeram o L, lascaram todo mundo, muita gente está arrependida, mas tem um monte de canalhas aí que não se arrependem, né? Que eles são apaixonados pelo barbudinho, independente do que aconteça. Agora, o assunto é economia, o preço médio da gasolina subiu pela segunda vez em 15 dias, depois do reajuste anunciado pela Petrobras em 8 de julho. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o aumento na semana passou de 2,68%, com o produto sendo comercializado, em média, por 6 reais e 13 centavos o litro. Na segunda semana de julho, o valor do combustível já havia subido 12 centavos, chegando a 5 reais e 9 centavos. Agora, o aumento foi de 16 centavos, o maior registrado no governo Lula 3. Pioto, até convidei a nossa audiência no começo do programa para enviar um vídeo, porque nós queremos saber quanto está o litro da gasolina na cidade de quem nos acompanha todos os dias. Porque, realmente, segunda vez em 15 dias que o preço da gasolina sobe, o maior preço registrado no governo Lula 3. E eu tenho que dar a notícia que o preço está represado ainda, porque essa foi a estratégia do governo, que é uma estratégia antiquada, que deu muito errado nesse país e trouxe muito problema, que é controlar o preço dos combustíveis via Petrobras para controlar a inflação. Esse preço está represado porque, se a gente olhar pelo preço de paridade, que é exatamente o que tem que ser praticado dentro da lógica da Petrobras, que é uma empresa com capital aberto ali, negociado na Bolsa. E foi a razão, inclusive, pela qual ela teve problemas desde o governo Dilma, que usava a Petrobras para controlar o combustível e, com isso, também a inflação. Então, este preço está defasado e esse aumento, em algum momento, vai ter que ser repassado. O governo está, digamos, colocando pílulas aí, mas esse preço é irreal. Mas vamos lembrar, então, de como resolver esse problema. E olha que lá foi muito mais grave. Durante, logo depois, no pós-pandemia, você se lembra, em 2022, começou a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia no território ucraniano. Aquilo fez explodir o preço do petróleo no mercado internacional. A Petrobras, no governo Bolsonaro, tinha exatamente o respeito a essa questão da paridade. O presidente Bolsonaro, com muita frequência, reclamava disso, mas a equipe econômica tinha autoridade intelectual para dizer ao presidente, esse é o caminho. O que fez o governo? Foi lá e zerou os impostos federais. Zerou os impostos federais. Negociou com o Congresso, já contei isso aqui essa semana, mas isso é sempre bom a gente contar. Foi lá e negociou com o Congresso uma redução do ICMS, que é o imposto dos estados. Com isso, segurou-se o preço do combustível, porque, obviamente, você repassa menos imposto. A economia cresceu, a arrecadação, inclusive, a economia cresceu 2,9%. O Brasil foi tomado como exemplo, é importante citar isso daí. Este país dos trópicos do lado de baixo do Equador deu exemplo para o mundo de como sair da pandemia e superar o problema internacional, que nenhum dos dois era um problema e culpa dos brasileiros. Nós já erramos com política econômica doméstica. Dilma está aí para mostrar todos os erros crassos de política econômica doméstica. No caso da pandemia, que afetou o mundo inteiro e da guerra da Ucrânia, nenhuma é culpa dos brasileiros, como não é culpa exatamente da maior parte do mundo. Mas fomos vítimas. E o Brasil conseguiu encontrar uma saída. A economia cresceu e mais. Olha que detalhe. A arrecadação federal cresceu acima da inflação e a arrecadação estadual dos estados também cresceu acima da inflação. Por quê? Porque a economia gira. Se a economia gira, imposto, é sempre bom citar, imposto é um percentual, é uma alíquota percentual. Se a economia cresce, você arrecada mais. A história de Lafra está explicada mais uma vez e deu certo aqui no Brasil. A ponto de termos sido apontados como exemplo no mundo de sair de uma pandemia que, convenhamos, não tem precedentes. E uma guerra do tamanho da Ucrânia naquele momento, ou de pós-pandemia, já pegando o mundo numa situação difícil. O governo agora está preocupado, e a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, em reonerar setores, por exemplo, que hoje têm o benefício da desoneração e que geram muita mão de obra, contratam muita gente. Uma vez que se for reonerado da maneira como o governo quer, o preço vai ser repassado. Vai pressionar a inflação. Pressiona a inflação, lembra que o presidente Lula disse esses dias, ah, o brasileiro está ficando mais gordinho porque o salário mínimo está ficando maior? Está corroendo o preço do salário mínimo. Há começado o combustível que o governo, claro, jamais vai propor uma, digamos, redução de impostos. Não é da ideia desse governo, aliás, ele só quer saber de arrecadar. Tanto que o ministro da Fazenda virou um meme, o meme do taxate. Carlos, Caut, também quero te ouvir. Recentemente tivemos aí a mudança no comando da Petrobras com a Magda Chambriá assumindo a presidência. Acho que tem alguma relação com essa alteração de preços aí da gasolina, Caut? O que a gente pode esperar aí de Magda Chambriá à frente da Petrobras? A gente pode esperar que ela tente reprisar o máximo possível essa gasolina, mas que vai ter que se render a um certo ponto, porque senão ela destrói a Petrobras, como fez a única outra mulher que presidiu a Petrobras, né? Que foi indicada pela Dilma Rousseff, não pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de ser incompetente, no caso, que foi a então presidente, agora até me esqueci o nome da então presidente da Petrobras, que veio durante a época da Dilma Rousseff, mas que deixou um desastre, transformou a Petrobras na sétima maior empresa do mundo para a empresa petrolífera mais endividada do planeta. Graça Foster, Carlos Caut. Graça Foster. Oi? Graça Foster. Graça Foster, obrigado. Graça Foster. Estava refletindo aqui no desastre dos números, eu acabei esquecendo o nome. Graça Foster foi o apocalipse da Petrobras, quase quebrou a Petrobras, e a Petrobras ficou tão endividada que a dívida dela chegou a colocar em risco o Brasil. O risco do Brasil foi afetado pela dívida que a Petrobras contraiu para levar adiante essa política absurda de repressão dos preços durante o mandato de Dilma Rousseff. Agora, eu só queria comentar essa questão dos preços, utilizando a seguinte frase, abre aspas, A gente poderia dizer que essa frase veio de algum político da oposição, mas o Binha já matou a charada, porque essa frase, na verdade, veio do próprio ministro da Fazenda, na época era só um candidato fracassado à presidência da República, Fernando Haddad, que escreveu isso no dia 22 de agosto de 2021. Pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria para dois impeachments. Eu assino embaixo, Haddad, acho que no dia 25, dia 24 de julho, aliás, 25 de julho de 2024, o preço da gasolina daria sim para dois impeachments contra o presidente atual, porque o desastre que a gente está vendo, está vendo no Brasil, é também por causa dessas políticas completamente equivocadas do atual governo. Mas também temos, por outro lado, um comentário que poderíamos fazer, seguindo a onda da grande mídia, da grande imprensa, a última vez que houve um aumento tão expressivo do preço da gasolina foi quando o governo retirou a desoneração, ou seja, a eliminação de impostos, decidida pelo então governo Bolsonaro, como o Piotr estava lembrando, durante a guerra da Ucrânia, o preço explodiu, o que o Bolsonaro fez? Tirou impostos para tentar manter o preço mais acessível, mais abordável. O que o governo lá fez? Botou imposto novamente sobre a gasolina. E teve uma importante jornalista, de uma importante rede, que disse, abre aspas, o preço da gasolina subiu, mas entenda como isso é bom para você, fecha aspas. Então, eu me junto a esse coral, dizendo, o preço da gasolina subiu de novo, mas entenda como isso é bom para você, vírgula, eleitor do PT. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira para participar de eventos de pré-candidatura do partido. Nos municípios de Osório, São Leopoldo e Caxias do Sul, Bolsonaro foi recebido com aplausos e gritos. Em São Leopoldo, um dos municípios mais atingidos pelas enchentes de maio, Bolsonaro discursou para apoiadores e elogiou a coragem do povo gaúcho. Estamos aqui, porque nós não vamos desistir do nosso Brasil. Não está estacaste, infelizmente, mal administrado. Mas nós temos a certeza, que a união de todos, a direita dos conservadores, em 27, voltam a governar esse país. Já em Caxias do Sul, cidade onde obteve 66,4% dos votos no segundo turno de 2022, o ex-presidente também falou da importância das eleições municipais para garantir a vitória da direita em 2026, e, novamente, atraiu uma multidão às ruas. Está aí, Pioto. Enquanto eu trago a notícia, a gente acompanha imagens da chegada de Jair Bolsonaro, que chegou ontem ao Rio Grande do Sul, esteve também em Caxias do Sul, cidades também de Osório, São Leopoldo. Está aí, acompanhado de uma multidão para, enfim, participar de eventos de pré-candidatura do partido do PL, esse ano, ano de campanha eleitoral municipal, Jair Bolsonaro rodando o Brasil. Silvio, posso antecipar? A Revista Oeste vai tratar na capa do desvirtuamento da imprensa em relação a tudo o que aconteceu recentemente desta imprensa, que pensa que pode mudar os fatos. Mas se as escolas, se as academias de ciências sociais tivessem o mínimo de responsabilidade intelectual, estariam estudando este fenômeno. Isso é um fenômeno de ciência social e política. Como é que um sujeito que saiu com toda aquela crítica, que é a imprensa, essa mesma imprensa que desvirtua fatos, consegue arrastar multidões? Ele está, neste momento, segundo o TSE, pelo menos até o momento, inelegível, por uma acusação que não para em pé, mas, enfim, foi a decisão do TSE, foi a missão dada, a missão cumprida. Você se lembra do Benedito Gonçalves, o ministro do TSE, dizendo isso? O que é a missão dada, a missão cumprida? Mas vamos lá. E bateu no ombro do ministro Alexandre de Moraes, então, naquele momento, presidente da corte eleitoral. Onde vai o presidente? Ele viaja de classe econômica, no avião, ou seja, voo comercial. Esses dias tinha uma foto dele no ônibus, inclusive. E anda o Brasil inteiro e arrasta multidões. Quando é que as academias de ciências sociais vão se deter exatamente a esse fenômeno? Porque é um fenômeno. Do ponto de vista científico, precisa ser estudado. É como o conhecedor, o acadêmico, ele precisa escrever a história, que vai ser contada, obviamente, nas escolas. Porque não dá para ignorar essas imagens. Essas imagens vão ficar na internet. E a internet vai continuar existindo. Então, se você escrever alguma outra coisa num livro, o menino, o estudante, vai pegar o celular em sala de aula, vai dar uma banana para o professor e vai olhar para o celular e falar o que o senhor está me falando é uma mentira. Então, que as academias de ciências sociais façam apenas, tenham apenas a precaução da honestidade intelectual e estudem esse fenômeno. E o resto da imprensa é que, bom, se conseguir voltar a ser repórter, meramente o repórter, já vai ser um bom trabalho. Deixa eu ouvir o Silvio, mas deixa eu trazer mais uma informação envolvendo o Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje contra o acesso do ex-presidente à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Segundo Paulo Gonê, Jair Bolsonaro não deve ter acesso às informações, Silvio, porque elas ainda estão em investigação. É o que diz o PGR, para negar o acesso do ex-presidente à delação do tenente-coronel Mauro Cid. São investigações absurdamente elásticas, sem prazo para terminar, inquéritos infindáveis. O inquérito matriz tem mais de cinco anos. Isso dentro do ordenamento jurídico, dentro do que a gente pode chamar de direito. Isso é um absurdo. Qualquer estudioso do direito sabe que isso é um absurdo, que isso é perseguição. O nome disso é perseguição. Mas o Piotr resumiu muito bem. E eu faço coro. Há algo errado num país em que menos de dois anos depois da eleição é muito pouco tempo. Dois anos é pouco tempo para o mandato. O presidente eleito não pode sair na rua. Aliás, ele cancelou as suas agendas. Cancelou a agenda do lançamento do plano Safra em Rondonópolis, cancelou a agenda em Goiás, não vai a Santa Catarina, porque, segundo ele, é um estado rotulado de extrema-direita, de bolsonarista. Mas o presidente que perdeu a reeleição, ou seja, o candidato derrotado, arrasta multidões em qualquer região do Brasil. Porque essas cenas que nós estamos assistindo, no Rio Grande do Sul, elas se repetem do Oiapoque ao Chuí. Elas se repetem no norte do Brasil. No Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro é recebido por multidões, aclamado, recebido de uma forma muito carinhosa pelas pessoas. É isso aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ajuda a gente. Botão aí abaixo escrito inscreva-se. Graças a vocês aí que são inscritos. Chegamos a 200 mil. Nem nos meus melhores sonhos. 200 mil inscritos em dois anos. Estamos em dois anos já? Vamos fazer dois anos em janeiro, né? Dezembro, é coisa assim. 200 mil inscritos. Mas nunca que eu esperaria isso, né? É, não é. Quem acha que é mole... Não depende de mim, né? Depende apenas das pessoas, mas... Eu tenho outros canais aí que são muito mais antigos que esse. Muito mais, não, né? Um ano mais antigo que não tem nem um terço de inscrito que esse canal tem, né? Não tem nem um terço. Então, por me basear nos outros canais, eu acreditei que não chegaria a essa marca, assim. Essa velocidade, né? E, sim, eu... Tipo, é óbvio que todo mundo quer chegar a um milhão, mas eu fico assim... Ah, eu deixo me levar, deixo a vida levar, deixo as coisas acontecerem. E um dia a gente chegar, se chegar, também eu fico nessa... Ah, se chegar, se a gente conseguir levar esse canal a um milhão, plaquinha de ouro, nossa, plaquinha grande, que a menorzinha a gente já conseguiu, né? Plaquinha de 100 mil inscritos. Já está aqui, graças a vocês, e graças a Deus, em primeiro lugar, né? Olha essa aqui, ó. Primeiro vamos falar dos combustões aí, né? Tem lugar que está chegando a R$ 7,00. Segundo o vídeo que a gente viu aí, o Taxade disse que já caberia dois impeachment, né? Então, vamos lá, Congresso. Ouça o Taxade. O Taxade falou tudo aí. E já cabe o impeachment do Barbudinho, então, o Congresso já devia estar se movimentando aí, né? Para que isso aconteça, porque é o desejo deles. O próprio Taxade esboçou esse desejo aí. Isso é só o combustível, sem falar as outras coisas, né? Inclusive, ele quer taxar em 40% herança. Vai parar de ter venda de herança, né? As pessoas vão preferir alugar aí suas heranças. Quem perceber que tiver o papel em conta, né? Já vai dar um jeito de ir transferindo em vida para não ter que pagar essas bagaceiras aí, porque é complicado, né? Você tem lá, vamos supor, um milha, uma milha na conta. Uma milha, mano. Aí, pô, partiu. Rapaz, o cara, ele vai levar 400 pilas do seu suor. Já leva muito. Aí, vai levar mais 400 pilas do seu suor. Meu amigo, isso aí é usurpação, né? É loucura. Então, o que as pessoas mais inteligentes vão fazer? Vai abrir contas aí no nome dos filhos, né? Se isso acontecer, né? Vai abrir conta na conta dos filhos e vai mandar o PX ali em vida, né? Manda o PX em vida e faz lá um terminho lá. Você não pode ir lá e torar isso aqui, porque eu ainda estou aqui, né? Isso aqui é só por precaução, para vocês não perderem, mas ainda é meu. Eu ainda vou estar gastando esse negócio por aí, por aí. Então, ainda é meu, só estou fazendo isso aqui para vocês não ficar desamparado, né? Porque é uma baita de uma sal com a nage, né? Já tem taxa para todo lado, o cara ainda quer taxar a herança. Já existe taxa, né? Na verdade, cara, só o advogado leva 30% dessa bagaceira toda aí, né? Meu irmão, pai dele, faleceu, o advogado vai levar 30%. E como assim, cara? Ele não conseguiu entender, não, né? 30% do cara, mais 40% do governo. O que vai sobrar para o dono? O DRD? Um pouco por fora disso aí, né? Mais que o advogado cobrou, 30% cobrou. E eu não sei, PT, não sei se... como é que funciona esse negócio aí. Não quero saber tão cedo também, né? Não quero passar pelo processo tão cedo, mas se eu quis saber, saber, eu queria saber. Sem citar fontes, Zhang Jia, diz que Lully tirou 24 milhões de brasileiros da fome só no terceiro mandato. Fontes. Eu sei qual é a fonte dela. Vozes da minha cabeça. É, quem anda com mentiroso, mentiroso se torna, né? Quem anda com poico, come lá e vai, né?